O Lucas, conta pra mim, cara, quanto tempo de carreira que você tem e como é que você começou que você teve essa ideia de virar fotógrafo? Vamos lá, 4 anos e meio, 5 anos, 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 4 anos e meio, tem pouco tempo. Ué, mano, se der mole, eu acho que eu comecei a te seguir lá nos inícios, então, hein? Sério? Porque eu já comprei o teu trabalho a uma cota, já. Bom, aquele Instagram 2018, o Instagram de sensual, né? Porque, na verdade, eu trabalhava e comprei uma câmera. Nunca sonhei em fazer fotografia. Você trabalhava com o quê? Desculpa. Eu era técnico de segurança de trabalho. Eu também sou. Todo mundo é, eu acho, na verdade, né? Todo mundo é. Eu não. Só você que não é. Só você que não é. Sou técnico em como não fazer o seu trabalho. Charlatanismo. Charlatanismo, é isso que eu sou bom. Inclusive, eu sabia que se o consta na Constituição, como crime, né? Charlatanismo. Pô, lógico. Você descobriu isso quando? É verdade. Mas aí você, então, era do técnico de segurança de trabalho. E aí eu comprei uma câmera, só que eu estava puto da vida com segurança de trabalho, porque vocês sabem os motivos aí que você sabe, né? Porque ninguém te respeita naquela porra. Na área perreira, total. É, exatamente. E aí eu fazia as duas coisas e comecei a fotografar. Assim, por hobby, né? Mas você já gostava de fotografia. Então, cara, eu sempre tive esse lado voltado para a arte, né? Mas eu comprei a câmera porque eu nunca fui de tirar muita foto, assim. Mas eu comprei, nem sei porque eu comprei a câmera, mas enfim, comprei a câmera, não me lembro agora. E aí eu comecei a fotografar. Eu comecei a fotografar animal, casal, né? Tudo. Fotografava tudo. E aí eu fiz a transição, né? Saí do trabalho. E, cara, ó, uma curiosidade. Eu fui do outro lado, né? Ou você ama o ensaio sensual, ou você critica pra caramba. Fala, pô, essas mulheres peladas aí, mano, tem vergonha na cara. E eu era esse do outro lado. Você era, mano? Mesmo quando eu fotografava. É. Eu olhava os caras aí, os caras aqui do estado, fora do estado, e falava, pô, é porque que os caras fazem isso? Pô, eu não vejo graça nenhuma nisso. Não vejo sentido nisso. Você não achava maneiro, então, os ensaios sensuais? Não achava. Eu não sabia o porquê. Fala, por quê? Disso. Por que fazer foto disso? Não vulgar, né? Mas, não sei, não gostava, né? Não via sentido. Porque vulgar é o tempo comum, né? Vamos dizer assim. Todo mundo acha. A maioria acha, na verdade. Sim. Eu não via... Por exemplo, você vai fazer um ensaio com sua esposa, né? Pô, você vai registrar o momento, né? O momento que vocês estão felizes ali, ou é um casamento. Não tinha objetivo, na verdade. Exatamente. Eu não vi o porquê. Por que uma pessoa faz foto sem roupa? De biquíni? Sei lá, por quê? Não entendia. Não entendi. E falava mesmo. Falava, mano, eu nunca faria isso. Não faria. Mas aí você começou tirando foto a trabalho. Sim. De quê? Foto, eu fotografava tudo. Animal, casamento. Fotografava casal. Eu fotografava a menina normal. Entendi. Com roupa. Não fazia sensual. Era um book. Você fazia um book. O book tradicional. É, normal. Ah, vamos falar. Tô com o meu cachorro, quero fazer uma foto. Quero fazer um book. Fazia. Tô com a minha esposa ou casal, quero fazer uma foto. Fazia. Aniversário. Essas coisas. O que que virou a chave? Cara, é muito engraçado. Fui fotografar uma menina em Carapê Bus, Roberta. E a gente foi fazendo umas fotos normais de roupa, que era o que eu fazia. E ela falou, ah, eu queria fazer uma foto sem a parte de cima da blusa. Você já... Pô, mas eu não faço esse tipo de foto, velho. Eu falei, não, mas eu queria muito fazer e tal, sei lá o que. Beleza. Fiz a foto, cara, sem a parte de cima da blusa. Tipo, aí eu não sabia nada, mano. Um ódio no coração. Não, até que aí não foi. Foi normal. Ela queria, tinha que atender, era um cliente. Beleza. Fiz a foto. Não sabia nada de sensual. Vocês acham que é ir lá e tirar foto de mulher? Não, inclusive, acho difícil pra caralho. Sim, entendeu? Pra qualquer foto, na verdade. É complexo, velho. Pra fotografar, o universo feminino é muito mais complexo. Porque o trabalho de criar a pose é sua, na verdade, né? Sim, sim. É muito mais complexo porque você pode elevar muito a moral da menina ou você pode deixar ela no lixo, se sentindo um lixo. Saca? Se você não souber, você pode... Acabar com a pessoa emocionalmente. Às vezes ela tá bonita, mas você fotografar de uma maneira errada, ela vai ver tudo aquilo que ela não quer ver. Aí ela vai achar que ela não é bonita. E aí você fizer isso no início do ensaio, por exemplo, estraga o ensaio todo, né? Então, o que que acontece? O que que acontece? Geralmente, eu falo com as meninas que elas têm 30 minutos pra se soltar. Porque você nunca fotografou. Você chega travada. Você não me conhece. Na maioria das vezes você não me conhece. Conhece só de Instagram e tal. Não sabe como eu trabalho. Eu não conheço a pessoa também. Não sei os melhores ângulos da pessoa e tal. Isso demora um tempo pra gente pegar. Daí eu falo 30 minutos. Nesses 30 minutos eu falo quebrando o gelo. Até aí, eu não mostro foto, falo, só relaxa. Eu falo, a cada 10 fotos, 9, você não vai gostar. Geralmente é menos, né? Mas eu falo isso pra pessoa, aquele negócio da expectativa. Relaxar e saber que em algum momento... Exatamente. Que eu não vou ter que esperar nada naquele momento. Exatamente. Eu falo, é só pra você soltar, pegar o jeito. Exatamente. Só que após isso, flui. A cada 10, 9 são boas. Então tem isso. Aí eu não mostro no começo. A gente fala, na verdade, eu só mostro no final também. Porque, por exemplo, talvez a pessoa fez mulher é assim. A mulher é assim. Ela fez 9, 10 fotos lindas. Aí teve uma que ela não gostou. Ela vai focar naquela... Nossa, mas a minha barriga, né? E pode estabilizar. Exatamente. Cara, quando a gente começa a fotografar, eu tento encontrar uma sintonia entre eu e a modelo. E o momento dela. Porque é o momento dela. É o momento dela se sentir bonita. Ela vai estar bonita. Vai estar maquiada. Vai estar com a roupa bonita. Ou vai estar com o corpo dela do jeito que ela quer. Ou do jeito que ela quer mostrar. Você tem que ter... Não é só ir lá, cara. Igual você vou ali fora tirar uma foto. Não é. Não é. É o momento mesmo. A experiência da pessoa ali. É o momento que ela está se encontrando com ela mesma. E eu só estou ali para registrar isso. É uma parada... É um momento muito intimista, né? Sim. É o momento dela, cara. É bom que não tenha alguém que... Que não tenha pressão nenhuma. Exatamente. Isso é mais complexo do que eu tinha imaginado. É muito complexo. Mas, cara, quando você começou, você não tinha esse conhecimento todo. Não tinha. Não tinha. E como é que era? Então, vamos voltar lá. E outra, como é que era para a mulher confiar no seu trabalho, por exemplo? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá na Roberta. Tirou a blusa. Eu quero fazer foto sem blusa. Não sabia nada. Não sabia nada. Posar é difícil. Posar, menina. Fui lá e fiz com o talento, talvez, que Deus me deu. Sei lá. Não sei como conseguir fazer. Ficou bonito. Ficou bonito. Aquela menina pegou. Ela estava no carro do lado comigo. E estava uma amiga dela. Ela pegou e olhou aquelas fotos. Essa menina começou a quase chorar, cara. Quase chorar. Caraca, eu nunca me vi desse jeito. Aí eu comecei a entender. Essa daqui não sou eu. Nossa, olha que mulher linda, cara. E assim, falando isso, sabe? E eu, caraca, mano. Eu comecei a olhar. Eu nunca tinha visto alguém falar daquilo do meu trabalho. Aí eu comecei a entender. A menina se viu uma outra pessoa. Ela viu a melhor versão dela mesma. Falei, caraca. E aí mexeu comigo. Falei, que interessante, velho. Que interessante. Olha como a pessoa está se sentindo através da minha foto. Ela nunca tinha visto aquela mulher na vida dela. Ela abriu a câmera e viu. É muito na comodidade, né? Sim, você... E aí a pessoa acaba não se enxergando. É, cara. É mais profundo que isso, Vini. A pessoa, na verdade, ela teria imensa dificuldade se ela não estivesse vendo por outro olhar. Exatamente. A verdade é essa. Ela nunca conseguiria se enxergar assim. Sim, exato. É porque é outro olhar enxergando ela e ele conseguiu tirar aquilo ali. Olha como é que a gente te vê. Que a gente pode te ver. Exatamente. E você está ligado? Muito doido, sim, cara. Eu nunca passo isso pela minha cabeça. Você não tem a noção, por exemplo, eu não sei como vocês me enxergam. Exatamente. Então acontece isso. Quando eu pego uma foto, igual eu te mostrei aquela foto minha, aquela foto minha, eu não consigo me ver daquele jeito. Porque eu não tenho uma visão daquela ali. Quem tem é quem está me vendo. Então tem esse lance também. Sem contar que a pessoa tem um tanto de paradigmas com ela. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Quando você está olhando ela de uma forma... Ela acaba achando só isso, né? É, exatamente. Só que você mostra para ela que não é daquele jeito. Sabe? E aí que foi o ponto. Eu falei, caraca, não é possível. Não é possível. Eu quero fazer de novo. Quero fazer de novo. Aí fui convidar outra menina e, cara, da mesma forma. Essa outra menina, acho que eu posso falar o nome dela aqui, Mariana, ela foi minha segunda modelo. Ela tinha complexo porque ela é linda. Antes, a mulher tem muito disso. Depois da gestação, né? Entendi. Depois, após a gestação, ela continuava linda, maravilhosa a menina. Só que após a gestação, ela não se sentia mais bonita. E a menina é uma gata. Saca? Aí ela era colega da minha ex. A gente conseguiu fotografar ela. Conversou com ela e conseguiu fotografar. Cara, ela sentiu a mesma coisa. Transformou a vida da menina. Como que eu sei que ela sentiu a mesma coisa? Ela me falou. Só que aí você começa a perceber através do comportamento em rede social. Começou a tirar mais foto. Começou a postar. Começou a gravar. Se arrumava, postava. Você via que tem uma mudança na pessoa após isso. Falei, caraca, esse negócio é incrível. Quero de novo. Que foda, né, cara? Aí a partir daí foi. Maravilhado. É ser igual uma droga essa sensação. Sim. Sim, cara. É um negócio assim. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, tão degradante para a mulher, né, cara? Sim. Você tem um trabalho que você eleva o autoestima da mulher. Você muda a percepção sobre como você se vê. Entendeu? Cara, eu estou muito, muito feliz, cara, em ouvir isso. Porque você vê que a gente vive numa bolha que a gente não tem acesso a essas coisas. Por isso que a gente gosta desse programa aqui, que a gente consegue conhecer outras coisas. Sair da nossa bolha comum e quem está assistindo também. Porque às vezes a galera te conhece, mas nunca ouviu isso de você. Sim, sim. Entendeu? Então acaba quebrando alguns paradigmas que é muito interessante, cara. Sim, sim. Já estou doido para fazer um ensaio já, para ver se eu consigo me ver diferente. É verdade. Se vai alguma humilação, não está sentindo isso não. Mas com o homem funciona um pouco diferente. É mesmo. Por quê? Cara, o que as meninas falam? Ah, eu queria ter autoestima do macho escroto. Porque as meninas falam, você deve ouvir muito isso. Porque a gente, o homem, ele se acha sem ser. Pô, não me acho não. A maioria, a maioria. É, a gente é estranho, cara. O homem é estranho. Não, não, mas eu digo assim, eu não me acho então. Mas é porque eu sou estranho, então. É, não, mas em algum ponto, talvez em algum outro ponto você se acha. Talvez você se acha mais rico do que você é. Talvez você se acha, sei lá, mais, sei lá. Você está publicando para o seu lado, né? Tem outra coisa, não. Não, mas deve ter outra coisa. Não, mas deve ter outra coisa. O homem tem algum momento que acha que é mais rico do que ele. Sim, o nosso ego é diferente do da mulher, cara. Mas tem mulher que é assim também. É. Cara, mas a grande... Tanto é que rola muita briga entre mulher e mulher por conta disso. Qual de ego? Sim, mas a grande maioria não. A grande, se a gente for avaliar... Se você está olhando por uma, mas se a gente for pegar no contexto geral, igual a gente não pode avaliar só ele. Verdade, verdade, verdade. Porque tu não pode avaliar só eu, só você. Pelo contrário, na verdade, acho que a maioria das mulheres não se sentem empoderadas da forma como elas deveriam se sentir. Exatamente. A mulher, cara, é muito difícil ver uma mulher falar, eu sou bonita pra caralho mesmo, eu sou foda. É muito difícil ver uma mulher falar isso. Geralmente você vai elogiar a mulher e vai falar, não, bobo, isso não. Cara, eu já vi mulher que já é modelo, que trabalha dentro do Instagram e não se acha bonita, cara. Sim, sim, é o que mais tem, é o que mais tem. Mas talvez por conta do contexto social que a gente vive, a pessoa acaba se vendo menos linda do que ela é, né? A mulher se cobra muito mais do que o homem se cobra. Não, isso é verdade. Entendeu? Mas talvez por causa da pressão já subentendida na sociedade. Por exemplo, minha esposa, ela não sai sem passar uma base na cara. E ela nem precisa. Sim. Mas talvez ela ache que se ela sair, as pessoas vão ficar reparando. Sim, pode ser. Sacou? Não sei, cara. Às vezes é porque quer sair também, né, senhor? Pra ficar mais especial. Eu acho que é questão cultural, mas também eu acho que tem questão, eu não posso afirmar que tem questão genética, mas eu acho que tem, cara, questão comportamental do que a gente é mesmo e questão cultural do que a gente aprendeu. Ah, é isso aí, do que aprendeu. Tá muito relacionado ao que você viveu também, né? Sim, sim, sim. O crescimento da tua personalidade, né? Sim. Na verdade. Sim. Do ponto que te rebaixavam lá. Sim. Aí veio a segunda modelo. Aí a gente fez o ensaio e naquele o resultado foi ainda melhor por essa questão, né? Ela tava muito pra baixo, não se sentia bonita e tal, e a gente viu a transformação após o ensaio dela mesmo, né? Efetivamente. Aí eu fui e falei, cara, eu quero fazer isso porque é diferente. Eu não sentia isso em fotografar casal. Claro, tem um momento e tal, mas não com a intensidade que eu sentia, não a transformação. Eu falo que eu uso a fotografia hoje como ferramenta de transformação, né? Você não tá se achando bonito, você não tá tão satisfeito assim, da forma que você se vê, você vai se ver uma outra pessoa. E eu não sentia isso, por exemplo, fotografar pet, entendeu? Fazer um aniversário, né? Eu não sentia. Eu ia lá, só fotografar o aniversário e registrava. Nossa, que destruído! A pessoa, o dono do cachorro se sente. Não, o dono do cachorro se sente e tal. Mas não era, cara... Aí pode ser por preferência minha também, mas não era daquele jeito. Não é do jeito que eu via a menina e falava, caraca, velho, olha só isso. Aí, a partir daí, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Ensaio sensual feminino, eu quero fazer. Aí eu comecei a estudar. Aí virou tua chave total. Virou total. Que aí eu abri mão das outras coisas, porque eu fazia tudo, cara. E tem aquele ditado, quem faz tudo, não faz nada. Quem faz tudo, não faz nada. Fazia tudo. Quem quer ser especialista em tudo, não consegue especializar em nada. Exatamente. Tem tempo pra estudar tudo. Não tem, cara, não tem como. E, assim, estudar só não é o suficiente. Eu aprendi muito mais... Na prática. Na prática. Muito mais na prática. E como que você aprende praticando tudo? Não tem como. Não tem como, né? Até porque você vai fazer um ensaio por semana de cada um diferente. Sim, não dá. Confunde as coisas, né? Não, não dá. E é muito dinâmico, né? Casamento é de um jeito, aniversário é de outro. Ensaio casal, pré-casamento é de um jeito. Ensaio casal, comemorando... Só religa ali, Vini, por favor. Pode continuar. Comemorando alguma coisa é de outra forma. O ensaio sensual é de uma forma. O ensaio de 15 anos é de outra forma. Então, não tem jeito. Você tem que ir a fundo. Eu, a partir daí, eu já tinha noção de fotografia, já tinha estudado fotografia e passei a estudar só fotografia feminina. Porque a fotografia tem um... Eu não me lembro o nome do fotógrafo agora, mas ele fala que 98% da fotografia não é técnica fotográfica. É como você entende a pessoa. É como você entende a pessoa. Percepção ali na hora. É, da pessoa. É como você se relaciona com a pessoa. É o que a pessoa está querendo com aquelas fotos. E você sempre teve essa habilidade de entender o outro com rapidez? Então, não. Mas aí, o que eu falo? Quando você fotografia a Mariana, fiz o curso do Primo Taca Neto. É uma referência no Brasil de ensaio feminino. É um que faz Fórmula do Lançamento? Não, não. Esse é o Érico Rocha. Não, eu sei. O Érico Rocha. Mas ele aprendeu com o Érico Rocha que vai vender o Fórmula do Lançamento. Não sei. O Cabeludinho, o Cabeludinho? Não, ele não é Cabeludinho, não. Ele é fotógrafo, o Taca. Sim, sim. Ele é referência no Brasil de fotografia feminina. Aí, eu vi um vídeo dele no YouTube e falei, caraca, esse cara tem um negócio diferente. Aí, eu comprei um curso dele que era transformando pessoas com uma mulher comum em uma deusa. E lá, eu aprendi a base do meu trabalho. Eu me espelho, não vou falar copiar, porque ele faz de um jeito, mas eu me espelho muito no meu trabalho, no trabalho dele. Porque ele, técnica fotográfica eu já tinha, mas aquilo não é suficiente para você fazer um bom trabalho feminino. Não é. Você tem que entender a pessoa. E ele falava isso. Como você vai falar com a mulher? Eu te falei aquele negócio de sintonia. Cara, estou de fotografar uma menina, mostrei uma foto para ela e ela não gostou, acaba com o ensaio. Todas as outras fotos vão sair horríveis. Você está fotografando uma menina, você não olhou no olho dela, você olhou para o colo dela, acabou. Você não tem mais ensaio, porque ela vai se sentir tímida.